Contanto que vocês estejam juntos e seguros, não tem problema. Você acha que pode ser sábio como um herói de tragédias? Não tem como alguém que não consegue defender a si mesmo, proteger outra pessoa! Tem como! Você nem pense voltar pra Antenku! Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? É uma boa pergunta. Tchau! Tchau! Tchau!